Boa notícia que eu vou começar o programa, não. Mas como assim, Jacené? Porque a partir de hoje, o consumidor... Aliás, a partir de amanhã, o consumidor já vai comprar botijão de gás mais caro. Pois é. Infelizmente, mais um reajuste. E Everton Corrêa está agora, ao vivo, e vai trazer esses detalhes pra gente. Everton, que notícia pra começar amanhã, viu? Chama a Everton pra gente começar. Oi, Jaci. A gente lembra que há pouquíssimo tempo falamos sobre o aumento do valor do gás de cozinha, né? A gente faz nem um mês que a gente esteve aqui falando sobre isso, né? No mês de outubro a gente conversou sobre essa questão de aumento. Dessa vez, mais uma vez acontece. Vamos então conversar com o presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás de Cozinha, Marcos, que vai falar com a gente. Como é essa situação? Agora tem mais um reajuste. A gente já tem a porcentagem desse reajuste definida. Bom dia. Bom dia. Temos a porcentagem definida. Em detrimento desse aumento ser tão próximo do outro, quando estávamos efetivando o outro, já chega mais um aumento. Então, um somatório disso aí vai ter um impacto para o consumidor final em torno de R$ 5,00 por botijão. Antes, o consumidor estava ali pagando entre R$ 80,00 e R$ 85,00, porque R$ 80,00 seria à vista, né? E R$ 85,00 chegaria o valor do prazo, mais ou menos. Agora, a dona de casa, o cidadão também que está aí, que precisa fazer essa compra, vai precisar saber que vai desembolsar quanto, até quanto esse valor do gás vai chegar. Veja bem, em torno de R$ 85,00 ele à vista, podendo passar disso aí, se a venda for a prazo, e dependendo da modalidade de compra, em quantas vezes aí... Até chegando a R$ 90,00, né? É. A proporção pode chegar até a R$ 90,00. Exatamente. Agora, assim, esses números vão sendo escalonados. A gente, desde o início do ano, está mostrando aumento. Não é hoje que a gente mostra aumento. Não é novidade para ninguém que a gente está vindo aqui. Eu tenho visto, inclusive, o Marcos, muito esse ano, que a gente tem conversado muito sobre aumento do valor do gás de cozinha. Muita gente de casa deve estar dizendo, vai chegar a R$ 100,00. É uma realidade. Pode chegar a R$ 100,00 até o final do ano, não é isso? Sim, é bem possível que sim. O sindicato orienta a dona de casa para que, como o gás é um produto de primeira necessidade, e já está com o preço exorbitante, que nós recomeçamos isso, tenha muito cuidado na compra, para comprar no lugar autorizado, peça nota fiscal, exige que pezem o botijão, porque isso é um direito do consumidor. Porque com o gás desse valor, é bem provável que, como já aconteceu anteriormente, apareça gás com o preço subtraído. Então, com o peso subtraído, ele é o botijão mais barato que sai caro. E só na venda autorizada? Só na revenda autorizada, porque com a nota fiscal ele tem a garantia do produto. E é a hora, então, que o consumidor deve ficar bem de olho, né? Porque o aumento é uma realidade. Verdade, e não tenha receio de pedir para pesar. Isso é um direito do consumidor e uma obrigação da revenda. Então, a dica aí, importante, poucas pessoas falam sobre isso, mas é isso. O consumidor tem direito, então, que haja essa verificação, se realmente o botijão de 13 quilos está mesmo com aquele valor que é informado, com aquela quantidade também da massa ali informada. Volto com vocês no estúdio, lembrando a todo mundo aí de sempre venda autorizada, revenda autorizada deve ser o caminho, de acordo até com o Sinegaz, indicado aos revendedores de ar de cozinha. Jace. Vem cá comigo. Estamos no meio de uma campanha eleitoral, não é isso? Qual foi o político que você viu que disse que ia combater o aumento abusivo nos preços dos supermercados, no preço do botijão de gás? Você viu alguém falando nisso? Você viu alguém dizendo que vai protestar, que vai criar lei, que é assim? Não, né? Não, né? Eles estão preocupados com o bolso deles e com a campanha eleitoral deles. Agora, o povo sim, o povo está revoltado. E a gente vai ver as mensagens no WhatsApp agora, o povo da Paraíba revoltado mandando para a gente. Olha a Zez o que disse. Se fosse só o gás, mas está tudo muito caro. É verdade, Zez. Zez, a minha filha, você é uma bênção. Vamos para a próxima mensagem. Gerson de Mangabeira. Jace, ele vai ficar muito caro para quem recebe pouco. Vai ter que voltar como era antes, fazer logo a lenha. Tem que fazer mesmo, porque do jeito que está, tem que cozinhar a lenha. Mônica Gouveia. É um absurdo esses aumentos do gás. Onde vamos parar com tantos aumentos? Só Deus sabe, Mônica. Olha só a misericórdia de Deus. Vamos para a próxima. Vamos chamar a Flávia. Antes deixa eu dizer só uma coisa aqui. Está ruim, não está? Se você não aprender a votar, vai ficar pior. Viu? Porque se continuar elegendo por aí, vigarista, vereador que não faz para o povo, prefeito que não faz para o povo, vai ficar pior. Então nós temos que tomar pulso e aprender a votar. Porque se não aprender a votar, daqui a pouco vai estar 200 conto um bujão de gás aí e o seu salário está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito. Aumentou o salário? Não. E o botijão de gás? Aumentou. O arroz? O óleo? Enfim. Sexta básica aumentou, foi tudo. E a gente vai continuar assim, ó. Parado? Não pode. Agora eu estou com o Flávio Fernandes ao vivo, tá?